Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso habitual encontro semanal, no qual nos debruçamos e dedicamos algum do nosso tempo à recapitulação ou até ao estudo dos assuntos da lição da Escola Sabatina. Este trimestre temos o assunto da unidade em Cristo, a unidade cristã, e já ultrapassámos o meio desses mesmos estudos, que certamente têm sido uma bênção para cada um, como é, de resto, quando estudamos qualquer assunto da Sagrada Escritura. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro, que nos vai ajudar com estes assuntos, e vamos começar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nos queremos colocar à Tua disposição para sermos usados e guiados por Ti. Queremos, Senhor, que a nossa vontade possa submeter-se inteiramente à Tua vontade. E damos permissão para que o Teu Espírito, Senhor, nos possa guiar, orientar, que nos possas colocar na nossa mente as ideias apropriadas e na boca as palavras mais apropriadas que expressem as ideias corretas. Senhor, submetemos a Ti e acreditamos que Tu, através do Teu Espírito, nos irás dirigir para mais uma explanação deste assunto tão importante. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós passámos, a semana passada, a metade, digamos, deste trimestre, portanto, passámos o centro destas lições, centro cronológico, claro, e logo a seguir nós temos uma lição que é o centro da nossa fé, digamos assim. Ou seja, no princípio nós falámos que a unidade deve ser à volta de Jesus como pessoa, tudo o que Ele representa, e esta semana nós temos uma lição que fala da unidade da fé e faz a listagem, que não pode ser muito exaustiva, claro está, mas é dos principais pontos doutrinários que devem motivar a nossa união doutrinária na fé, e todos esses pontos são derivados da doutrina do próprio Jesus. Estamos aqui a falar dos fundamentos, dos alicerces, da pedra de esquina, que é uma expressão que é usada na lição, de tudo aquilo que é o adventismo do sétimo dia, a nossa fé, a nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa doutrina. Estamos a falar de algo absolutamente inegociável no que diz respeito à unidade que deve existir entre nós. Tu falaste aí numa palavra, Filipe, inegociável, e eu creio que é a palavra correta para descrever estes pontos fundamentais de doutrina bíblica. Portanto, são pontos absolutamente inegociáveis, como disseste muito bem, porque se há algo que formata a matriz identitária adventista são estas doutrinas. Aliás, os nossos pioneiros falavam dos cinco S's, em inglês que pode ser em parte traduzido para o português também, e essas cinco S's eram as cinco grandes verdades fundamentais adotadas pelos adventistas do sétimo dia. Sendo que o primeiro S era Second Coming, ou seja, a segunda vinda, porque, reparem, o movimento adventista surgiu com a esperança na segunda vinda de Cristo, não é? A palavra adventista diz exatamente isso mesmo. Diz isso mesmo, exatamente. Mas até estou a falar, portanto, do movimento adventista antes de 1844. Sim, claro. Portanto, que depois, em 1844, levou uma grande sacudidura, não é? Só que eles que eram mesmo convictos é que ficaram, os outros debandaram. Houve alguns que foram para outros movimentos ou criaram outros movimentos. Por exemplo, as testemunhas, os mórmons surgiram nessa época. Também foi quando surgiu a Igreja Adventista do sétimo dia. Portanto, a doutrina da segunda vinda de Cristo era uma doutrina absolutamente essencial para a identidade adventista. depois, eles descobriram que o grande desapontamento, descobriram a causa do grande desapontamento que ocorreu, como todos sabemos, em 22 de outubro de 1844. E a chave que permitiu desvendar o desapontamento foi a descoberta do Santuário Celestial. Portanto, essa foi a segunda grande doutrina, portanto, que agora vem começar a formar a identidade adventista. Portanto, a segunda vinda de Cristo, que é o primeiro S, depois Santuário, é o segundo S, ao descobrirem o Santuário, a atenção deles foi levada para o lugar Santíssimo. E o que é que está no lugar Santíssimo? Compreendendo aquilo que havia no Santuário Terrestre, eles foram levados a compreender o Santuário Celestial. E aquilo que está no lugar Santíssimo do Santuário é a lei de Deus. E, em particular, a atenção deles foi chamada para o Sábado. Então, o terceiro S é o Sábado. Portanto, segunda vinda, Santuário, Sábado. E depois vieram também a descobrir a verdade sobre o estado do homem na morte. E está tudo interligado. Porquê? Porque eles vieram a descobrir que é nesse Santuário, e de acordo com a lei que está no Santuário, que todos são julgados. Então, ao compreenderem quando é que o juízo começa e quando termina, eles foram levados a compreender que, afinal de contas, o juízo não ocorre logo a seguir à morte de cada um. Foram levados a compreender que há, portanto, um juízo no tempo. E, portanto, aí a compreensão do estado do homem na morte aflurou também, como consequência do estudo que eles estavam a empreender. Então, temos aqui outro S em inglês, não dá em português, que é State of the Dead, começa por S, portanto, Estado dos Mortos, digamos assim. E, finalmente, o outro S que eles aceitaram é o Spirit of Prophecy, e o Espírito de Prophecia. Pois bem, aqui nesta lição, nós temos o Espírito de Prophecia substituído pela salvação. E eu vou explicar porquê. É muito simples de explicar isto. Porque todos os adventistas que acreditavam na segunda vinda de Cristo, pelo menos o grupo que se formou nos Estados Unidos, todos eles, sem exceção, vieram de várias igrejas evangélicas e protestantes. Pois bem, se havia doutrina que era bem conhecida, bem pregada, bem enfatizada no mundo evangélico, era a doutrina da salvação pela graça em Cristo Jesus. Portanto, isso era, digamos, o denominador comum que já os unia a todos, à partida. Não era fator de discussão. Não, nem se discutia sobre isso. O que se discutia eram verdades que, entretanto, foram sendo descobertas e, portanto, começaram a juntar-se a essa grande verdade. Como é o caso das outras que o Posto mencionou, por exemplo. Exatamente. E, aliás, acho que até a sequência que vem aqui no trimensário é a sequência correta, porque a primeira doutrina que é aqui enfatizada é a doutrina da salvação, algo que já os unia a todos à partida. Depois, a segunda vinda de Cristo é o que os faz separar das igrejas protestantes, ou melhor, foram separados das próprias igrejas pelos líderes eclesiásticos dessas igrejas. Depois, da segunda vinda de Cristo, que é o tema da lição de segunda-feira, vem, então, o Ministério de Jesus no Santuário Celestial, portanto, a compreensão do santuário. Vem o sábado e, finalmente, portanto, a morte e a ressurreição, ou seja, que nos ajudam a compreender melhor o estado do homem na morte. Ok. Portanto, estas doutrinas bíblicas são a matriz fundamental da identidade doutrinária adventista. Quer dizer, sem isto não há identidade adventista. Podemos dizer, isto é uma pergunta talvez para esclarecimento de alguém que esteja a pensar exatamente isso mesmo, se algum desses cinco pilares for colocado em causa, todos os outros desmoronam também. Os outros desmoronam por completo. Isso não há a menor dúvida sobre isso. E, infelizmente, nós temos visto, ultimamente, alguns ataques, alguns deles muito fortes, a um ou vários, eu diria mesmo, a todos os pilares, portanto, doutrinários adventistas. Claro, não são as mesmas pessoas que fazem ataques a todos. Uns fazem ataques a um pilar, outros fazem ataques a outro pilar, outros fazem ataques a outro pilar adventista, mas é evidente que se cada um destes pilares cai, depois, bem, o edifício cai completamente. Começando pelo princípio, perdão pela redundância, começando mesmo pelo princípio, a salvação em Jesus é o primeiro ponto que a lição apresenta. Existem muitos pontos da nossa doutrina, entre os quais alguns que mencionou, que são quase que exclusivos do adventismo. Claro que o santuário destaca-se entre eles, como é evidente. O santuário é a única doutrina verdadeiramente e exclusivamente adventista. E outros pontos que o pastor mencionou, nós encontramos algumas semelhanças com outras comunidades religiosas, mas esta questão da salvação em Jesus, podemos dizer que, de uma forma geral, encontramos apenas diferenças para com o catolicismo romano. Dentro do mundo evangélico e protestante, aliás, como o pastor explicou há bocado, que foi daí que surgiram os movimentos adventistas, e, posteriormente e consequentemente, a igreja adventista, este era um ponto que não oferecia debate qualquer. Nós, aqui, na nossa realidade portuguesa, nós vivemos numa sociedade que, embora bastante secularizada, como, de resto, a esmagadora maioria do mundo ocidental, a sua matriz cristã é muito católica ainda. E, portanto, neste ponto aqui, nós nunca podemos enfatizar, a menos, a questão da salvação em Jesus e apenas em Jesus. Porque os católicos também acreditam na salvação em Jesus, mas não apenas em Jesus. E, portanto, quando nós olhamos para a Escritura e quando nós lemos acerca da salvação em Jesus, isto diferencia-nos, essencialmente, dos nossos amigos católico-romanos, que, junto com a salvação em Jesus, acrescentam a intercessão dos santos, e eu coloco santos entre aspas, o que também implica, nos estados mortos, que falaremos também mais à frente, mas, se calhar, acima de todas as outras coisas, o valor das obras para efeito da salvação. Pois, esse é o grande... Ponto de divergência. É o grande ponto de divergência, é a grande heresia, portanto, que os católicos aceitam. Aliás, o confiar nas obras como tendo mérito para a salvação, não é apenas a panágio da Igreja Católica Apostólica Romana, é a panágio de todas as religiões pagãs. Portanto, nós, ao estudarmos a Bíblia, vemos como o paganismo, que chegou a influenciar e fortemente o povo de Deus ao longo dos séculos, era evado desse pensamento. Portanto, o ser humano tem que fazer algo para conquistar méritos diante de Deus. Ora, essa é uma ideia completamente antibíblica, ou seja, a Bíblia, portanto, deita completamente por terra essa ideia. Portanto, a salvação é única e exclusivamente algo que é fabricado por Deus, que nós podemos aceitar ou não, mas nós não contribuímos com nada para o mérito da nossa salvação. Em termos teológicos, era aí que eu queria chegar, isso é que é o mais importante. Não há nada que eu possa fazer para me auto-atribuir a algum mérito para efeitos da minha salvação. Exatamente. Mas, pastor, agora pergunto para debatermos aqui um bocadinho. Mas então quer dizer que as obras não são importantes, eu não preciso de boas obras? Quero dizer que eu estou totalmente isento e posso continuar, enfim, a fazer de qualquer maneira, sem me preocupar em fazer o bem, em fazer o que Deus manda, porque as obras não são importantes, ou elas têm algum lugar? Elas têm lugar, mas o lugar que elas têm é um lugar que surge como consequência da obra da salvação. E não razão para. Exatamente. Eu até nem gosto muito, enfim, não estou a desprestigiar a tua pergunta, mas o que eu quero dizer é que não aprecio essa pergunta porque essa pergunta já nos induz ao erro. Induz-nos ao erro. Porquê? Porque se verdadeiramente nós vivemos, pela fé, a justificação em Cristo Jesus, as boas obras serão uma consequência natural. Ou seja, a pessoa naturalmente vai sentir-se motivada, entusiasmada, para querer fazer essas boas obras. Agora, contanto que mantenha a sua ligação com o Senhor. Porque esse é que é o grande desafio que qualquer um de nós tem pela frente. Porque é o Senhor que efetua tudo. Como Paulo dizia em Filipenses 2 Trilis, é Ele quem efetua o querer e o efetuar em vós. Portanto, é Ele o autor e consumador da nossa fé, como também Paulo diz em Hebreus 12.2. Portanto, o Senhor é que nos dá a motivação, Ele é que nos dá a força, Ele é que nos dá a capacidade para nós obtecermos. E, portanto, quando nós compreendemos verdadeiramente isto, obviamente que não vamos atribuir nenhum mérito a nós mesmos. O nosso eu fica completamente por terra. Aliás, se não pusermos o eu por terra, nunca aceitaremos de forma completa o dom da salvação. Porque o Senhor Jesus foi bem claro ao dizer, se alguém quer vir após mim, nexe a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, a primeira condição para nós obtermos a salvação, que é uma dádiva graciosa de Cristo para connosco, é negarmos o eu. Ou seja, e estando o eu negado, não podemos atribuir nenhum mérito a nós mesmos. Nenhum mesmo. Em Génesis 3.15, onde tem a primeira grande profecia da Sagrada Escritura, que é quando o próprio Deus faz ali uma declaração de guerra ao seu inimigo. É uma profecia, ao mesmo tempo, uma profecia que contém o Evangelho em Capesão. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Portanto, há uma declaração de guerra para com o inimigo, o grande causador de tudo aquilo, e depois também há uma mensagem de esperança para com o homem. E essa mensagem de esperança não aponta para o homem, mas aponta para o próprio Deus. E ao longo de toda a Sagrada Escritura, o homem é sempre o causador do problema, Deus é sempre o solucionador do problema. Portanto, nós temos grandes homens na Bíblia, como Moisés, como Abraão, como Jó, como Daniel e tantos outros, e nenhum deles reclamou para si algum mérito porque tinha feito algo de bom. Todos eles reconheceram que precisavam de uma salvação que estava fora deles. E, portanto, tudo aquilo que nós possamos pensar, que temos que fazer... Eu estou-me a lembrar, por exemplo, eu falei que nós vivemos num contexto católico e os católicos fazem, no exercício da sua fé, que têm o seu direito. Eu estou apenas a avaliar à luz da Escritura, claro. Fazem as suas peregrinações e eu quase que diria sacrifícios, que é andar de joelhos ou andar dias e dias a pé. Os muçulmanos têm exatamente a mesma coisa, que é a peregrinação anual à Meca e outros lugares. E depois há outras religiões que têm obras de isolamento, de afastamento, outros têm obras de automutilação. Quer dizer, há toda uma parafernália de exercícios que as pessoas fazem para ganharem algum mérito quando, na verdade, nunca vão conseguir fazê-lo. Quando nós fazemos uma análise objetiva, e aqui é mesmo fazer uma análise objetiva, não estou aqui a querer dizer mal ou bem, não. Fazendo uma análise objetiva ao que é o catolicismo romano e aquilo que é o paganismo, nós encontramos muito mais semelhanças do catolicismo romano com o paganismo do que com o cristianismo bíblico. Existem muito mais. Portanto, isto são factos e contrafactos, não há argumentos. Portanto, e a ideia principal que, digamos, permeia o pensamento católico ou romano é que a pessoa tem que fazer algo para agradar a Deus. Agora, deixemos o catolicismo romano de parte e venhamos até nós. Infelizmente, esta ideia ainda permeia a mente de muitos adventistas do sétimo dia. Provavelmente, alguns não têm consciência desse facto e não têm consciência desse facto porquê? Porque muitos deles vieram para o adventismo vindos, precisamente, do catolicismo romano e, sem disso terem ainda total consciência, eles vêm com a mentalidade católica ou romana na mente. E, então, o que é que muda? Muda os conteúdos, mas a forma de pensar estrutural não muda. Ou seja, lá no catolicismo tinham que fazer isto e aquilo e aquilo para se salvarem. Vêm para o adventismo e pensam que têm que fazer isto e isto e aquilo para se salvar. Guardar o sábado, devolver as ofertas. Exatamente. Não comer isto, não comer aquilo, etc. E, portanto, os conteúdos mudam e os conteúdos estão, efetivamente, de acordo com a palavra de Deus. Mas a forma de pensar, reparem, é por isso que Paulo faz aquele desafio em Romanos 12, 1, que nós devemos renovar a nossa mente. Ou seja, a nossa forma de pensar tem que mudar. A nossa forma de pensar tem que levar uma reforma, uma grande reforma, uma reforma, eu diria, estrutural. E, portanto, vêm com essa mentalidade do catolicismo romano e aplicam a nós. Ora, nós não somos salvos por fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Nós somos salvos, únicamente e exclusivamente pelos métodos de Cristo. Neste contexto, eu estou-me a lembrar das palavras de Miller, que, no fundo, ele também se debateu com as Sagradas Escrituras durante algum tempo. E, depois, quando ele conseguiu perceber a consistência das Escrituras de uma ponta à outra, a conclusão dele foi, e ele escreveu isso mesmo, em Jesus encontrei um amigo. Exato. Ou seja, não encontrei um amigo em mim mesmo, nem em mais ninguém. Em Jesus encontrei um amigo. E, já que estamos a falar de Miller, e o postor fez uma contextualização histórica há pouco, e referiu que, ainda antes de existir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme nós a conhecemos, já existia o movimento adventista e já existia a pregação e a esperança na segunda vinda de Jesus, que foi a grande verdade presente, que foi introduzida ali no princípio do século XIX, mais ou menos no tempo do grande despertamento religioso. Podemos dizer que há duas grandes verdades bíblicas que os adventistas do Sétimo Dia, agora estou a falar dos adventistas do Sétimo Dia como denominação já, não é? Que foi fundada em 1863, mas que, antes de ser organizada, portanto, já existia. Houve duas grandes verdades que os adventistas não inventaram. Portanto, já vinham com elas quando se organizaram. Uma é a justificação pela fé em Cristo, que é a grande doutrina da reforma protestante. Já vinha de séculos atrás. Portanto, já vinha de séculos atrás, exatamente. E depois, foi a grande verdade da segunda vinda de Cristo que vinha do movimento adventista. E quando eu falo aqui do movimento adventista, estou a falar daquele grande movimento adventista que precedeu o grande desapontamento de 1854. Agora, a partir de 1844 é que começam a ser descobertas verdades bíblicas que vão se integrar a estas verdades que esses crentes já traziam, portanto, das igrejas protestantes e que se vão agora tornar marcos distintivos dos adventistas em relação ao restante mundo cristão. E aí temos, então, o santuário, temos aí, portanto, o sábado, temos o estado do homem na morte, portanto, que são doutrinas absolutamente essenciais, repito, na nossa identidade doutrinária adventista. E há pouco, quando falávamos da doutrina da segunda vinda de Cristo, nós falávamos, como o pastor confirmou agora, que isto já vinha de trás, antes da existência da própria igreja. E eu estive a fazer um pequeno apanhado a propósito de um sermão que tenho sobre este assunto. Estive a fazer um pequeno apanhado e, na verdade, a pregação sobre a segunda vinda de Jesus já vinha muito, muito, muito antes de 1844. É evidente que, no princípio, o século XIX era a verdade presente que estava ali na mente das pessoas a ser pregadas para todos. Mas, por exemplo, no livro de Judas, no versículo 14, que só tem um capítulo, faz menção que Enoque falava que o Senhor vinha com milhares dos seus santos, não é? Isso não podia estar a referir-se à primeira vinda de Jesus, que ele veio muito discretamente até, que poucas pessoas se aperceberam daquilo. Enoque nasceu no ano 612 depois da criação e foi levado para o céu no ano 977. Portanto, há mais de 50 séculos que já existia a pregação acerca da segunda vinda de Cristo muito antes da primeira até. Isto também dá-me uma confiança enorme em toda a Sagrada Escritura, desde logo. Depois encontrei, por exemplo, um versículo muito conhecido de Jó no versículo 27, capítulo 19, quando ele diz Ainda em minha carne eu o verei. Bom, tanto quanto sabemos do relato que está no livro de Jó e ele não vê o Senhor. Portanto, quando é que Jó na verdade verá o Senhor? Na segunda vinda quando o Senhor voltar. Depois temos em Salmos 50, versículo 3 e 4, que diz que o Senhor virá com barulho. Na primeira vinda não veio com barulho. Portanto, o Salmo 50 não foi escrito por Davi, foi por um vidente de Asaf, que é mencionado em 2ª de Crónicas, no capítulo 29. Era um profeta. Era um profeta. Portanto, já pregava também acerca da segunda vinda de Jesus. Sofonias capítulo 1, versículo 14, a mesma coisa. E depois, podemos ir ao Novo Testamento, que aí então temos. João 14, desde logo quando Cristo diz que vai preparar lugar. Portanto, já está a colocar a mente dos discípulos na sua segunda vinda, quando nem sequer tinha terminado a primeira. Ou seja, a segunda vinda de Cristo não é uma coisa exclusiva dos Adventistas do sétimo dia. Já vem de há 54 séculos atrás, ou 52, não sabemos exatamente quando é que Inóquio fazia essa pregação. Vem ao longo do Antigo Testamento, vem ao longo do Novo Testamento, e apenas agora, há 150, 200 anos atrás, é que surge como uma verdade presente e que depois, naturalmente, é seguida, essa pregação é seguida pelo surgimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Olha, tu falaste aí de 200 anos e se calhar nem estavas a pensar que há uma data importante no Ministério de Guilherme foi em 1818. Foi coincidência ter dito agora. Falei apenas por ordem de grandeza. E acontece, estamos no ano de 2018, não é? E, portanto, se fizermos as contas, 1818 para 2018 dá exatamente, rigorosamente, 200 anos. E, portanto, foi em 1818 que ele descobriu, digamos, a verdade, portanto, a grande verdade bíblica do segundo advento. E é verdade que só vai começar a pregá-la em 1831, mas a descoberta dessa verdade foi em 1818. Portanto, como disseste, e muito bem, portanto, repara, ainda bem que enfatizaste isso, porque há muitas pessoas que pensam que nós adventistas do sétimo dia descobrimos ou inventámos doutrinas. Não inventámos rigorosamente nada. Apenas fomos desenterrar, entre aspas, doutrinas que tinham sido enterradas pela poeira dos séculos, ou seja, pelo esquecimento, pela grande apostasia que Paulo previu. Quando disse que viria a apostasia, o Senhor só viria depois ter vindo a grande apostasia. Essa grande apostasia é que enterrou, ao longo dos séculos, muitas verdades bíblicas e que depois a reforma protestante começou a desenterrar e foi desenterrando e depois esse processo de redescoberta das verdades bíblicas continuou e chegou ao adventismo e finalmente ao adventismo do sétimo dia. Não nos podemos esquecer que a reforma protestante desenterrou muitas verdades bíblicas sendo que a principal, a mais importante de todas essas verdades foi a verdade da justificação pela fé. Mas não só. Houve duas grandes verdades que a reforma protestante trouxe à superfície. A primeira foi a descoberta de quem Cristo realmente é, podemos, portanto, mais conhecida como a doutrina da justificação pela fé e a outra grande verdade bíblica foi a verdade sobre o anticristo. Claro que isto, houve aqui um grande trabalho feito pelos católicos para cobrir isto, mas o que é certo é que todos os reformadores protestantes, ao mesmo tempo que enfatizavam a salvação em Cristo, eles enfatizavam também que era o anticristo que foi percebido por todos os reformadores protestantes como sendo o sistema papal, o sistema papal católico-romano. E que esse sistema tinha, portanto, contribuído para o apagamento, portanto, de muitas destas verdades. Portanto, a reforma protestante vai dar início a um processo de redescoberta de verdades bíblicas. E nós, por isso é que nós enfatizamos, e muito bem, e eu não me faço rugado quanto a isso, de dizer que nós, adventistas do sétimo dia, somos os herdeiros espirituais da reforma protestante. E nós não deveríamos ter qualquer receio em nos apelidarmos de protestantes, porque nós, espiritualmente, estamos na continuidade do movimento da reforma protestante. o movimento adventista do sétimo dia vem completar o trabalho iniciado pela reforma protestante. Vem completar, vem... Vem somar degraus àquilo... Somar degraus. Aquilo que vinha a ser a redescoberta... Exatamente. Não era uma descoberta que já lá estava, tinha sido apagado, como o pastor disse. Exatamente. A redescoberta das verdades que o romanismo tinha deitado por terra. E é interessante, e já aqui fiz referência, creio que foi no... Portanto, no trimestre... Há dois trimestres atrás, quando nós falámos do tempo do fim, e vou referir mais uma vez que, assim como o processo de apostasia durou cerca de 500 anos, 5 sectos, portanto, desde a formação da Igreja Cristana, no ano 31, da nossa era, até o papado católico ou romano se consolidar, que foi no ano 538, é só fazer contas, foram 507 anos. Pois bem, nós temos também cerca de 500 anos na recuperação das verdades que levaram 500 anos a serem enterradas. Ou seja, nesses 500 anos, desde o início da Igreja Cristã até o papado se consolidar, houve um declínio no conhecimento das verdades. As verdades foram começando a ser ignoradas, esquecidas, à medida que as gerações se sucediam, elas foram sendo esquecidas. E agora, o processo de recuperação leva outros 500 anos. É interessante este modelo simétrico da história. O pastor estava a mencionar esse paralelo dos tempos e tudo mais. E eu introduzo aqui um erro comum que aconteceu várias vezes ao longo da história, que é de marcações de datas para a segunda vinda de Jesus e barra ou não apenas para a segunda vinda de Jesus, mas para acontecimentos ligados ou que conduzem à segunda vinda de Jesus. Portanto, tudo o que seja uma marcação de data para qualquer acontecimento que vai desde 1844 para a frente, a Bíblia não dá autorização para isso. Portanto, a Bíblia tem períodos de tempo específicos no pós-1844, desde logo o milénio, por exemplo, a meia hora de silêncio no céu, a hora em que vêm as desgraças sobre a Babilónia, por exemplo, mas não há nenhuma indicação de quando é que esse período vai começar. Se não há indicação de quando vai começar, também não pode haver indicação de quando é que vai terminar. Usando uma expressão para resumir o que basta dizer, após 1844 não há nenhuma profecia cronológica na Bíblia. Portanto, há profecias sim, mas não cronológicas, ou seja, que apontam o tempo ou que contém o fator tempo dentro dessa mesma profecia. Portanto, após 1844 não podemos, ela é uma até claríssima, 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 nesse ponto não há mais marcação de tempos. Portanto, tentar dizer, tentar dizer, por exemplo, que Jesus vem, como já ouvi dizer, no ano 2031, ou tentar dizer que... Estamos com sete anos de abundância e depois sete anos de fome. Pronto, ou dizer, por exemplo, que, como eu já ouvi também, que a partir de setembro de 2015, quando o Papa visitou os Estados Unidos da América, o Senhor iniciou o julgamento dos vivos no Santuário Celestial, isso é, são afirmações completamente errôneas. Não temos fundamento na Bíblia, nem o espírito de profecia para o pensamento desse. Aliás, uma vez, Ellen White estava na Austrália, ela esteve lá entre 1891 e 1900 e... Desculpa, entre 1891 e 1900, assim é que é, e houve um jovem que foi lá muito... Animado, excitado e tal, a dizer que tinha uma grande mensagem para dar a Ellen White e, então, ela ouviu e, quando lhe perguntou, então, qual é a grande mensagem, ela disse que tem a indicação, portanto, que Cristo começou o julgamento dos vivos no Santuário Celestial. E a resposta que a Ellen White lhe deu muito simplesmente foi que ele não estava em boas condições mentais. Portanto, todos aqueles que fazem afirmações dessas, de que algures em tal... E depois ligam a acontecimentos que têm relevância, digamos, no... No cenário geral. No cenário geral, não é? Dos acontecimentos deste mundo, isso não podemos negar. É evidente que a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos da América em setembro de 2015 foi um acontecimento importante, marcante, não é? E que nos permite deduzir que a ferida está a ser curada, não é evidente. Mas... Mas não nos permite dizer que vai ser curada totalmente no dia X. Exatamente. E também não nos permite dizer que só porque o Papa foi aos Estados Unidos, o que é relevante, importante, na compreensão global dos acontecimentos proféticos, daí inferir que o Senhor começou a julgar os vivos no Santuário Celestial. Quer dizer, isso é uma aberração total. E, portanto, temos de ser muito cuidadosos para não cair em afirmações que podem pôr em causa depois a credibilidade da mensagem que queremos transmitir aos outros. Portanto, as profecias bíblicas têm total credibilidade, 100% credibilidade. Agora, devemos é ser sábios, ter sabedoria, discernimento, ter também simplicidade, como Jesus disse, ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Portanto, devemos ter simplicidade, prudência, na apresentação dessas profecias e apresentar aos outros o que cá está, tentar inventar ou acrescentar coisas àquilo que cá está. Porque até há uma maldição pronunciada no final do livro do Apocalipse a dizer se alguém acrescenta alguma coisa àquilo que está revelado, também o Senhor lhe acrescentará os flagelos ou as pragas escritas neste livro. Portanto, muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Pastor, o que eu vejo é que Deus dá ordem, sim, para estarmos atentos aos acontecimentos. Claro, isso sim. Porque nós sabemos o que vai acontecer, até sabemos a ordem de alguns acontecimentos, outros não. Portanto, estar atento aos acontecimentos, aos eventos no mundo. Mas não ligar esses eventos a datas. A datas. Exatamente. Nós temos de estar atentos ao mundo religioso, ao mundo político, ao mundo social, enfim, muita coisa, mas não há nenhuma indicação para estar atento a uma data específica. Exato. Por exemplo, há bocadinho quando eu referi a data de 2031, uma vez recebi até de um amigo meu um documento onde analisava a possibilidade de Jesus vir em 2031 e qual era o argumento básico que servia a esse estudo. Deixem-me dizer-vos, esse estudo até era lógico, tinha argumentação muito lógica, portanto, estava bem estruturado, um estudo bem metódico, muito bem feito. Portanto, a pessoa que o fez é seguramente uma pessoa extremamente inteligente, capaz, intelectualmente capaz, mas detetei que havia ali, portanto, uma premissa que era errada. e quando há uma premissa errada, tu podes desenvolver um raciocínio muito lógico sobre essa premissa errada, mas a conclusão a que vais chegar é obrigatoriamente errada. E qual era essa premissa? É de que quando Ellen White diz que quando Cristo veio tinham-se passado 4 mil anos. Então, o que é que eles dizem? Portanto, dizem que desde a criação até à primeira vinda de Cristo, ou seja, quando Cristo surgiu na cena deste mundo e aí tomou o ano 27, portanto, passaram-se cerca de 4 mil anos e, portanto, depois aí juntam mais 2 mil anos e mais ali umas contas e tal e, portanto, faz... Aliás, até acho que não é o início do ministério, é a morte de Cristo. A morte de Cristo foi no ano 31. Estou-me agora a esquecer de alguns promenores. Seja lá qual for, estará sempre mal. Pronto, exatamente. E agora, qual é o problema? O problema é que quando eles leem que Helen White diz que passaram-se 4 mil anos, tomam esses 4 mil anos como sendo 4 mil anos certinhos, nem mais um ano, nem menos um ano. Exato, e não uma ordem de grandeza. Exatamente. Ora, Helen White, quando diz 4 mil anos, quando fala dos 6 mil anos, ela está a referir a uma ordem de grandeza. Assim como, por exemplo, quando é feita a referência ao tempo de escravidão do povo de Israel no Egito, às vezes diz 400 anos, outras vezes diz 430. Portanto, e o que é que está certo? É 400 anos ou é 430? Provavelmente é 430. Embora esses 430, bom, aqui vou levantar uma lebra ainda mais difícil. Não foram 430 anos de escravidão no Egito, foram provavelmente 200 e tal anos, porque esses 430 começaram a ser contados ainda antes de ele ir para lá. Bom, não vou entrar por aqui, porque isso aí seria outro assunto, não interessa aqui para o caso. Mas, quando a Bíblia fala em 400 anos, provavelmente, ou quase certeza, está a falar em ordem de grandeza. Portanto, 430 é o número de anos mais específico. 400 anos, é como eu dizer, olha, que horas são? E eu digo, olha, são 11 e tal. O que é que eu quero dizer com 11 e tal? É algures um tempo entre as 11 e o meio-dia. Mas, ainda assim, não seria problemático, porque estamos a falar de um período da história em que podia haver tempo marcado. E no pós-1844 é que não pode haver tempo marcado. E aí complica. Exatamente. Postor, uma outra questão que alguns críticos e céticos colocam é, vocês adventistas já estão à espera de um acontecimento há 100 e tal anos e os vossos pioneiros já estavam à espera e não aconteceu nada e continuam a não acontecer e isso da vinda de Cristo é uma fábula, é uma história que a Bíblia inventa e tudo mais e mesmo alguns, se calhar, adventistas, olham e pensam que a promessa está atrasada e que Jesus já devia ter vindo e nunca mais bem. A Bíblia e a revelação dão resposta a isso também. Dão. Dão e de uma forma muito clara. Por exemplo, Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 3 e no versículo 4, diz o seguinte, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criança. Ou seja, a Bíblia anunciou que haveria pessoas hoje que diriam isso. Exatamente. Exatamente. Isso faz-me recordar uma história real que aconteceu já, eram os primórdios do movimento adventista do sétimo dia em que um pregador adventista estava a pregar sobre a segunda vinda e alguém lá levantou-se, ah, o que você está a dizer é mentira, isso não existe, já se falou no passado, isso é uma mentira. E o pregador muito calmamente abriu a sua Bíblia, leu este texto e quando leu disse assim, olha, muito obrigado por provar que a vinda de Cristo é mesmo uma realidade. Aquilo que você acabou de dizer prova que a Bíblia está certa. E o outro ficou tão incomodado que se calou, não teve resposta a dar. Agora, há aqui um problema, entre aspas, não é problema nenhum, mas há um problema que tem afetado até muitos adventistas do sétimo dia sinceros, que é o facto de se perguntarem será que a vinda de Cristo está atrasada? Será que o Senhor não está a retardar a sua vinda? Bom, acrescento mais, pastor, já não deveria ter vindo em 1888 ou logo a seguir em 1888? Por exemplo, que é outra pergunta que fazem. No livro O Grande Conflito, eu tenho aqui esta versão aqui da publicadora de Portugal, na página 380, portanto, estou a falar do capítulo 26, e o capítulo 26, pelo menos aqui nesta versão, tem como título um trabalho de reforma, então, na página 380, diz aqui, Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que os pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar refúgio nele, nele Cristo, antes que a ira de Deus seja derramada. Bom, isto aqui parece claramente contradizer aquilo que Pedro diz neste mesmo capítulo 3, que eu há bocadinho li os versículos 3 e 4, mas agora vou ler o versículo 9, e o versículo 9 diz aqui, Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum preça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, reparem, eu vou enfatizar aqui a aparente contradição. Pedro diz aqui, Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa é esta? Obviamente, a promessa da sua vinda, porque todo o contexto fala nisso, aliás, já a partir do versículo 4, quando Pedro põe aqui os escarnecedores a dizerem, onde está a promessa da sua vinda. Ok? Portanto, aqui Pedro diz, Não retarda o Senhor a sua promessa. E Eleonhoite diz, Jesus retarda a sua vinda. A pergunta aí é, quem é que está certo? É Pedro? é Eleonhoite? São os dois? Não é nenhum nem o outro? Bom, temos pelo menos estas quatro hipóteses. Em qual delas nós acreditamos? Pois bem, eu acredito que os dois autores estão certos. Portanto, quer Pedro, quer Eleonhoite estão certos. Mas alguém poderá dizer, bom, é impossível, porque um diz uma coisa, o outro diz o oposto, portanto, não podem estar certos. Bom, eu vou ler um bocadinho mais atrás, porque muitas vezes a solução de um aparente conflito está no contexto. E Eleonhoite, aqui atrás, portanto, antes de fazer esta afirmação, diz, no mesmo parágrafo, diz assim, não foi vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante quarenta anos no deserto. Claramente, ela aqui diz, não foi da... Pela lógica, podemos compreender isto perfeitamente. Em poucas semanas eles chegariam lá. Claro, à vontade. Ele desejava levá-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo e feliz. Ou seja, a trajetória que eles fariam era direta. E pelo trajeto mais curto possível e, portanto, iriam diretamente para a terra prometida. Por causa da sua reincidência e apostasia, os impenitentes morreram no deserto e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. E nós sabemos, por exemplo, que daqueles que saíram do Egito, só Josué e Caleb é que entraram na terra prometida. Os outros ficaram todos pelo caminho. Claro, os que entraram depois foram os descendentes. De igual modo, olhem aqui o que Eleonhoite diz, de igual modo, não era à vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que o seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, separou-os de Deus. Como se recusaram a fazer a obra que lhes tinha designado, levantaram-se outros para proclamar a mensagem. E agora é que vem esta frase que eu li há pouco. Usando misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que os pecadores possam ter a oportunidade de ouvir a advertência e encontrar refúgio nele antes que a Deus seja derramada. Ora, vamos lá analisar então isto um bocadinho mais a fundo. Primeira pergunta. Vou fazer uma série de perguntas apenas para a nossa reflexão e para compreendermos melhor o ponto que estamos aqui a abordar. Era da vontade de Deus que o povo de Israel andasse a vaguear pelo deserto de 40 anos? Sim ou não? Não era. Não era. Isto é claro, está aqui dito, não era. Agora, sabia Deus na sua omnisciência que eles iriam andar 40 anos a vaguear no deserto? Sabia sim ou não? Claro, senão não era omnisciente. Senão não era omnisciente. Ok? Então, Deus na sua omnisciência já sabia que eles iriam andar ali 40 anos a vaguear no deserto. Mas não era, sublinho, não era da vontade de Deus que eles andassem 40 anos. Agora eu faço a pergunta transportando para o tempo do fim. Era da vontade de Deus que nós hoje no ano de 2018 ainda estivéssemos aqui neste mundo? Era ou não? Sim ou não? Não era da vontade de Deus. Mas Deus na sua omnisciência sabia que no ano de 2018 tineríamos cá estacionar ou não? Claro, com certeza. Claro que sabia. Então o que é que Deus faz? Quando Jesus disse que, por exemplo, eu vou ler esse texto em Atos capítulo 1 no versículo 7 diz assim, quando os discípulos lhe perguntam será isto o tempo que restaure-se a nação de Israel? Versículo 6, Atos 1, 6. Então eles estavam reunidos e lhe perguntaram Senhor, será isto o tempo em que restaure-se o reino de Israel? Resposta de Jesus, versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quer dizer, quando Jesus anunciou estas palavras aos discípulos, antes de ter ascendido aos céus, segundo Jesus, o Pai já tinha decidido o dia e a hora da vinda de Cristo. Então, até durante o ministério, lemos isso em Mateus 24 e podemos ler esse texto também, Jesus já estava a dizer que o Pai sabia o dia e a hora da vinda de Cristo. Reparem, Mateus capítulo 24, ok? E aqui no versículo 36, no versículo 36 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o Filho senão o Pai. Então, Jesus aqui, antes da sua morte, está a dizer que o Pai já sabia o dia e a hora da vinda. Então, reparem, com muito tempo de antecedência, ou se calhar desde sempre, o Pai, na sua omnisciência, escreveu lá no seu calendário, deixem-me usar esta imagem, é uma imagem minha, obviamente, escreveu no seu calendário o dia e a hora da vinda de Cristo. Nós não sabemos, não iremos saber, só os que estarão vivos antes de Cristo vier é que ouvirão a voz audível de Deus anunciar o dia e a hora da vinda de Cristo. Está escrito no grande conflito, será como um trovão a rebombar nos céus, não é? Mas isso será pouco tempo antes da vinda de Cristo, até lá ninguém saberá, ok? Então, o Senhor já sabia. Então, o Senhor o Pai, portanto, inscreveu no seu calendário a vinda de Cristo para um determinado dia e a hora, já tendo em conta todas as variáveis, inclusive a variável de saber que o seu povo, no tempo do fim, iria viver, tal como o povo de Israel viveu no deserto, um tempo de incredulidade, de apostasia, e, portanto, era necessário retardar. Ou seja, quando Ele é no haito, diz que o Senhor retarda, é do ponto de vista humano. E Pedro diz a mesma coisa até. Ele diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ou seja, do ponto de vista humano, a vinda de Cristo está atrasada, mas do ponto de vista divino, porque Deus já, Ele já sabe todas as coisas. Ele já, com base em todas as variáveis que Ele tem, Ele disse, não, isto vai ter que ser aqui. E esse dia não vai falhar. Até porque Ellen White estaria em contradição consigo mesma, porque noutro texto, e estou não a citar de memória, mas a parafrasear, ela diz que tal e qual os astros, nas suas vastas órbitas, os designios de Deus não conhecem nem adiantamento, nem atraso. E eu tenho essa frase aqui escrita na minha Bíblia. Então vamos ler já a seguir. Mas isso leva-me, pastor, para Gálatas 4, capítulo 4. Exatamente. Quando a falar da primeira vinda de Jesus, diz, mas vindo a plenitude dos tempos, enviou o seu filho. O que é pleno em todos os tempos? Quando tudo estava completo, conforme aquilo que Deus tinha designado. Então se isto aconteceu da primeira vez, porquê é que deveria acontecer diferente da segunda? Exatamente. Cá está a citação. Portanto, ela é de desejar a todas as nações, página 23, diz assim, mas como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os designios de Deus não conhecem adiantamento nem demora. Portanto, Deus... Portanto, Ellen White não está em contradição com ela própria. Exato. Deus apenas conhece... Isto, aliás, isto tinha dado mais segurança ao analisar desta maneira. Claro. Porque demonstra que Deus não está sujeito às circunstâncias humanas, mas conhece-as por antecipação. Exatamente. E é muito bom saber isso, que Deus não está sujeito. Se Deus estivesse sujeito a nós, então ele nunca poderia vir. Bom, teremos um grande problema aí. Teremos um grande problema. Mas passemos já a... Passando para algo importante em 1844, que foi a questão do santuário celestial. E aqui, tal e qual o pastor disse, no princípio, aqui temos algo que não encontramos semelhanças com nenhuma outra comunidade religiosa. É verdade. Portanto, deixe-me fazer-lhe uma primeira pergunta em jeito de provocação, porque isto é algo que eu já ouvi me perguntarem. E vou dizer exatamente conforme me dizem a mim, o pastor perceberá que é para estudarmos este assunto, e quando eu disse em jeito de provocação, era apenas para suscitar aqui o comentário. Essa questão da doutrina do santuário celestial foi a melhor desculpa que vocês adventistas inventaram para explicar a falha que vocês tiveram em 22 de outubro de 1844. O que é que nós dizemos? O que nós dizemos é muito simples. Reparem, isso é errado, não é? Vamos já dizer à partida. E reparem, alguém que não quer acreditar nas verdades bíblicas encontra sempre ou procura encontrar desculpas para a sua descrença. E, obviamente, que muitas pessoas que não queriam acreditar na segunda vinda de Cristo ou que deram a entender que acreditavam, Eleonois fala disso também, muitos, durante o movimento adventista que conduziu a 1854, estavam lá, mas no fundo não acreditavam, mas davam a entender que acreditavam. E quando foi o desapontamento, eles disseram, ah, a gente nunca acreditou nisso, andámos por aqui, mas nunca acreditámos verdadeiramente. Portanto, aqueles que não querem acreditar numa verdade bíblica encontram sempre, para usar uma expressão de Ellen White, ganchos onde pendurar as suas dúvidas. E, portanto, esses vão dizer, ah, pois, os adventistas, agora, para serem bem do filme, da fotografia, portanto, inventaram isso. Bom, não inventaram coisa nenhuma. Deus conduziu algumas pessoas, colocou nelas algum pensamento, por exemplo, estou a pensar a pensar em ir a Madison, que ia atravessar o seu milheiral, ele teve uma visão de Cristo no Santuário Celestial, mas isso foi apenas o despertar, dar um clique, que depois os fez e ia estudar a Bíblia a fundo, e então, no estudo da Bíblia, é que descobriram a grande verdade do Ministério de Cristo no Santuário Celestial. E, então, aí, eles ficaram a perceber aquilo que até ali não tinham percebido. Reparem, a revelação para cada um de nós é progressiva. Nós não... Não é quando nós aceitamos a Cristo que Cristo nos imbuie a nossa mente de todo o conhecimento. Não. É algo que nós vamos descobrindo a pouco e pouco. Não diz já Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, há uma continuidade, há uma progressão no conhecimento. E, portanto, com os adventistas que passaram pelo desapontamento aconteceu isso mesmo. E, portanto, mas ao tentarem compreender, ao terem compreendido, aliás, a causa que levou ao desapontamento descobriram uma enorme verdade bíblica. Aconteceu mesmo no primeiro século, pastor, porque os discípulos também sofreram um grande desapontamento porque pensavam que Jesus ia exercer como rei e, na verdade, ele é morto como um criminoso. Exatamente. Não sendo criminoso, é morto como criminoso. Exatamente. Enfatizando isso. Claro. E, portanto, também sofreram um grande desapontamento e o que é que fizeram? O próprio Senhor veio para esclarecê-los do que é que realmente tinha acontecido e o que é que estava à frente deles. Exato. E isso aconteceu também em 1844 e então abriu-se. Aliás, desde logo, era preciso explicar Apocalipse capítulo 10, versículo 10. porque a própria Bíblia profetizou que iria haver ali um grande desapontamento. Exatamente. Agora, quando no dia seguinte, e Deus é tão bom que nem demorou muito tempo. Já agora, essa profecia de Apocalipse 10, 10, diz que, portanto, o anjo comunica a João que ele iria tomar um... Comer um livro. Comer um livro. Esse livro é o livro de Daniel. Há detalhes no texto que, quando comparados os de Apocalipse com os de Daniel, provam isso mesmo. provavelmente para o trimestre bem, quando estarmos no livro de Apocalipse, podemos estudar esse assunto mais a fundo. Mas... O livro seria doce na boca. Seria doce na boca, mas amargo nas entranhas. E foi exatamente o que aconteceu. Essa amargo nas entranhas era a previsão do grande desapontamento que aconteceu em 22 de outubro. e para os irmãos adventistas que houve, uma coisa que me agrada muito é a irmã White, não sei agora de memória onde está. Ela diz que, de toda a obra do povo de isolo da história, nenhuma foi tão isenta dos enganos de Satanás como aquele movimento que conduziu a 22 de outubro de 1844. Portanto, tudo se cumpriu exatamente conforme aquilo que Deus tinha determinado na sua omnisciência que nós falámos há pouco. Mas no dia a seguir, então, como o pastor disse, a Ira Madsen tem o clique que lhe permite começar a abrir, não totalmente, porque envolveu o estudo... E atenção, Filipe, porque não é a visão que Ira Madsen teve que esteve na base desta doutrina. Isso foi apenas o clique que os levou a ele e a outros. a estudarem a Bíblia. E ao estudarem a Bíblia é que descobriram a verdade, a verdade bíblica. Portanto, nós não temos as nossas doutrinas assentes em visões, quer de Ira Madsen, quer de Ellen White. Claro. Nós temos as nossas doutrinas profundamente enraizadas na palavra de Deus, da Bíblia. E então foi-se abrir esse entendimento para a palavra de Deus e fomos descobrir o que é que a Bíblia diz sobre o santuário celestial. Eu prefiro dizer... Pronto, eu compreendo, mas às vezes a nossa linguagem trai-nos. Quando nós falamos da doutrina do santuário, deveríamos dizer a doutrina do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Porque o centro da doutrina é a pessoa de Cristo. Claro. Como todas as outras doutrinas bíblicas. Portanto, nós não temos uma doutrina centrada num edifício. Esteja ele cá na terra ou no céu. Não, não, não. A nossa doutrina está centralizada na pessoa e na função de Jesus Cristo. Por isso é que eu gosto de enfatizar a doutrina do ministério... Aliás, aqui a lição de terça-feira 20 de novembro diz mesmo o ministério de Jesus no santuário celestial. Portanto, a doutrina é o que Jesus faz nesse santuário. Não é o santuário que deve merecer o foco. Claro. O que deve merecer o foco é Cristo. Ok? Portanto, que isto fique claro. Não é a cruz em si que merece o foco, mas a pessoa que morreu na cruz. Exatamente. Exatamente. Que isto fique bem claro. Agora, eu tenho aqui uma citação de evangelismo página 224 onde ela é no ar e diz assim o inimigo introduzirá doutrinas falsas tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Já vimos isto ao longo da história do movimento adventista do sétimo dia. No caso do ex-irmão Desmond Ford. Exatamente. E não só. Já aconteceu no passado. Simplesmente não foram casos muito marcantes. não tão marcantes como o caso Desmond Ford. Desmond Ford foi um caso muitíssimo marcante e que provocou um tremor de terra teológico na Igreja Adventista do sétimo dia. Estamos a falar do ano de 1980 e anos seguintes. Eu, quando cheguei a Colões para iniciar o curso de teologia, estava apenas a dez anos desse tremor de terra ter acontecido. Ainda senti, digamos... Algumas reminiscências. Algumas reminiscências. Alguns... Alguns... Ondas de choque. Ondas de choque. Exatamente. É a palavra que eu queria usar, a expressão. Porque isso aconteceu em 1980. Ele pôs em causa isso. E, portanto, Ellen White previu que o inimigo iria fazer isso mesmo. E alguns vão por esse caminho precisamente porque se deixam levar por essa crítica que alguns nos fazem e que tu indicaste há bocadinho. Dizem... Ah, a compreensão que os Adventistas do sétimo dia têm sobre o santuário, isso é um cover-up, como dizem os ingleses. Ou seja, é uma coisa para tapar o desapontamento, eles viveram o desapontamento, agora para saírem bem na fotografia arranjaram essa doutrina e alguns não são capazes de suportar essa crítica, que é uma crítica, repito, falsa, e então começam a pôr em causa, portanto, a existência de um santuário no céu, quando a Bíblia é claríssima no livro do Apocalipse, no livro de Hebreus, sobretudo, de que existe um santuário no céu. Pastor, Jesus disse aos discípulos certa ocasião que muita coisa lhes poderia dizer, mas não poderiam suportar agora. Certo. E o pastor disse há pouco que a luz da aurora vai brilhando mais e mais. No Antigo Testamento, Deus, não foi Moisés, Deus, ordenou a construção de um santuário com todo o seu ritual, com toda a sua tipologia. O que nos faltava era perceber exatamente toda essa tipologia. Porque se percebêssemos exatamente o que é que Cristo, ou melhor, o que é que o cerimonial do santuário representa com respeito à pessoa de Jesus, desde o cordeiro viver no acampamento, ser sacrificado no pátio, passar o sangue para o lugar santo e a cerimónia anual no lugar santíssimo, a única coisa que nós precisávamos era de encaixar as peças. Na sua sabedoria, Deus não permitiu que ao longo dos séculos esse fosse o assunto que estivesse na mente das pessoas. Mas chegou finalmente a hora em que isso deveria acontecer. E aconteceu. Porquê? Porque era a hora em que ele tinha passado para lá. Isso não era importante no tempo de Lutero. não era importante no tempo dos apóstolos. Havia outros assuntos mais importantes para tratar. Mais, eu diria, mais prioritários. Não era o mais prioritário. Exatamente. E portanto, mas chegou a esta altura, agora é que é mesmo prioritário, tem que ser. Então, Deus abriu o entendimento àquele que era o seu povo para perceber isso. Não, e como o pastor disse, não com base numa visão que a Ira Madsen teve a atravessar o campo, mas no estudo subsequente a essa visão e a esse despertamento que ele teve. Filipe, eu vou fazer uma afirmação aqui que é verdadeira, mas que é bombástica e que é a seguinte. Nós hoje, como geração de crentes, nós temos o altíssimo privilégio, eu considero isso o altíssimo privilégio, nós somos a geração que mais conhecimento tem da palavra de Deus. Nem o profeta Daniel, e ele recebeu visões espetaculares da parte de Deus, teve a assistência do anjo Gabriel junto dele, que lhe dava as explicações e explicou grande parte das visões que ele recebeu, mas houve coisas que Daniel não percebeu. Ele desceu à sepultura sem ter percebido algumas coisas que nós hoje percebemos completamente. Até o anjo lhe disse, fecha, que não é para agora, é para muitos dias. Sela o livro, vais descansar com os teus pais e no final se compreenderá. Portanto, nós hoje somos uma geração que compreendemos, repare, eu considero isto um privilégio medonho. Agora, também compreendo que Deus dá este privilégio à última geração, porque a última geração também vai viver uma crise tremenda. E, portanto, Deus equipa aquela geração que vai passar a maior angústia de todos os tempos na história deste mundo, equipa essa mesma geração com o conhecimento com o qual não equipou nenhuma geração anterior. Porque não faz falta agora e não fazia falta lá atrás. Exatamente. Portanto, nós hoje temos um conhecimento fantástico, nós conhecemos, temos hoje uma visão da história que nenhuma geração outrora conseguiu. Aliás, Paulo dá a entender isso no capítulo 11 de Hebreus, no final mesmo, aquele capítulo que é conhecido como o capítulo ou a galeria dos heróis da fé, e lá, mesmo no final desse capítulo, Paulo diz isto, nos últimos dois versículos, versículos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, está a falar todos aqueles que eu tinha mencionado anteriormente, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Paulo aqui dá a entender que a geração na qual ele vivia já foi provida de coisa superior. Bom, se na geração de Paulo essa geração já foi provida de coisa superior, não acontece com a geração hoje. Portanto, a última geração será a geração mais beneficiada em termos de conhecimento. E atenção, quando eu digo última geração, estou a falar mesmo da última geração, não estou necessariamente a me incluir a mim próprio. A última geração pode ser a geração dos meus filhos, não sei, pode ser também eu, não sei. Porque não vamos marcar datas como dissemos exatamente, portanto, não sei. Quando eu falo da última geração é aqueles, os últimos, portanto, a viver na história deste mundo, esses terão, serão armados de um conhecimento como nenhuma outra geração no passado teve. O pastor, estamos a falar da doutrina do santuário, algo que é exclusivamente adventista, e a lição termina com dois assuntos que não sendo totalmente, exclusivamente adventista, quase, que é o sábado e os estados mortos, e há pouco nós falávamos, quase a comentar em conjunto, que a reforma protestante começou a construir uns degraus sucessivos para restaurar e para trazer à tona aquilo que o papado tinha apagado em termos das verdades bíblicas. E o sábado e os estados mortos são os dois últimos degraus dessa mesma escada que finalmente concluirá e terminará com o trabalho da reforma protestante que muitos outros começaram lá atrás. O sábado e os estados mortos são duas pedras de toque, dois assuntos essenciais, não apenas para a pregação da verdade, mas também para a pregação da mentira. Porque os dois grandes enganos, de acordo com aquilo que Ellen White diz, os dois grandes enganos de Satanás, será o falso sábado que é o domingo e o falso estado dos mortos que é a imortalidade da alma. Exatamente, é isso mesmo. Ellen White diz isso claramente, portanto, que os dois grandes erros com os quais o inimigo irá enganar as pessoas no tempo do fim serão, portanto, a ideia da imortalidade da alma e do sábado espúrio. Atenção, os dois grandes erros, não quer dizer que não haja outros, mas estes são os dois grandes, ou seja, através destes ele faz muita moça, digamos assim. E é interessante reconhecer que precisamente o mundo protestante nunca aceitou estas duas verdades bíblicas. E é como se, reparem, o mundo protestante, portanto, o movimento protestante começou a trazer verdades bíblicas à superfície, ou seja, desenterroas depois de séculos de apostasia trazidas e mantidas pelo papado católico ou romano. Entretanto, o protestantismo traz essas verdades à superfície, mas fica a meio caminho, ou seja, não avança, cristaliza. Estancou. Estancou, exatamente. E o adventismo vem, portanto, dar continuidade ao trabalho iniciado pelo protestantismo e vai um passo mais além, vai passos mais além e vai completar esse trabalho iniciado pela reforma protestante, como eu estava a dizer há pouco. Ora, naquelas verdades que o mundo protestante não aceitou, vai ser exatamente na falta dessas verdades que o protestantismo vai implodir sobre si mesmo. ou seja, eles vão aceitar o domingo, aliás, o aceitam já hoje e vão ainda se consolidar mais. Atenção, estou a falar do protestantismo em geral, das organizações religiosas, não estou a falar de pessoas individualmente, porque sabemos que muitas pessoas que lá estão, aliás, Helena White é bem clara ao dizer que a maior parte dos seguidores de Cristo hoje estão nas igrejas que professam a fé protestante. Portanto, não estou a falar aqui em termos de pessoas individualmente, estou a falar em instituições, em organismos religiosos. Portanto, as instituições, as igrejas protestantes vão-se consolidar cada vez mais no erro e esse erro vai ser fatal para eles. Portanto, o alto clamor vai dar muita ênfase nestas duas grandes verdades e destas duas verdades, aquela que estará no topo mesmo, estará no píncaro, no pináculo da atenção será a verdade do sábado. O pastor estava a falar, eu estava a pensar aqui para mim, é um oxímor, é um paradoxo completo chamar-se protestante e reconhecer o domingo como dia santo. Sim. Porque se é protestante, tem que reconhecer o que diz a Sagrada Escritura. Se reconhece o domingo, mesmo que não o pense, está a reconhecer a autoridade da Igreja Romana que criou o domingo como dia santo. Mas sabes, Filipe, há muitas pessoas que não têm consciência disso. Nós sabemos, mas há muitas pessoas sinceras dentro das igrejas protestantes e evangélicas hoje que não sabem isso. Mas essa deve ser os tais, muitos que ouvirão a última mensagem e aceitarão a verdade do sábado. Sem dúvida, não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, para que eles possam ouvir a mensagem nós temos que a proclamar, não é? E vamos ter que a proclamar num contexto de muita oposição. Porque quando nós proclamarmos estas duas grandes verdades, tu nem imaginas a oposição que se vai levantar. Isso, isso. Eu nem quero imaginar, nem consigo imaginar, porque vai ser terrível. Porque depois é apenas o pequeno grupo contra toda a cristandade. Exatamente. Quer dizer, na Bíblia, número nunca é sinal de eficiência e de razão. A verdade é essa. É verdade. Mas também, quem desrespeita o sábado e favorece o domingo e quem acredita na imortalidade da alma também não está assim tão preocupado com aquilo que a Bíblia diz. É verdade. E portanto, assim sendo, o número dos apoiados do domingo vai parecer com uma razão válida em favor do mesmo. Exatamente. Porque o argumento é fácil. Então, tantos teólogos em tantas religiões e todos concordam a favor do domingo e se só temos ali aquele pequeno grupo que insiste em guardar o sábado parecem mais uns obstinados do que uns estudantes bíblicos. Exatamente. Exatamente. Portanto, é complicado. É complicado ficar isolado. Aliás, é complicado se não estudarmos a Sagrada Escritura. Agora, não me quero contrariar com o que disse há bocado. As circunstâncias humanas serão complicadas. Mas ao estudar a Escritura, a razão esteve sempre do lado da minoria. O remanescente de Deus, quando usamos esta expressão, o remanescente de Deus, já estamos a dizer que não são muitos. Já estamos a dizer que são poucos. É o que sobra. É o que resta. Portanto, em toda a Sagrada Escritura, no tempo de Elias, no tempo de Noé, enfim, tantos outros, a maioria estava do lado do erro. Até mesmo na casa de Israel, desgraçadamente, muitas vezes. E eu quero aqui enfatizar que estas serão as duas grandes verdades que serão proclamadas pelo povo de Deus no tempo do fim, porque, mais uma vez, muitas vezes, nós, humanamente, tendemos a desviar a nossa atenção daquilo que é o essencial e talvez o prioritário. Reparem, as grandes verdades que vão dividir a cristandade no tempo do fim não é a justificação pela fé. Bom, de certo modo, a justificação pela fé está aqui implicada e é fácil explicar porquê. Porque a questão do sábado, no fundo, a grande discussão, no fundo, aquilo que está aí em causa verdadeiramente não é só um dia contra o outro. Não é sábado versus domingo. O que está aqui verdadeiramente em causa, eu já afirmei isto vezes sem conta, é a quem é que nós adoramos? Quem é o Senhor a quem nós adoramos? Adoramos o Senhor do sábado ou o Senhor do domingo? Claro. O Senhor do domingo é o papado, ou seja, por trás está Satanás que é mentiroso e pai da mentira a fomentar essa mentira. Portanto, e ao querermos estar do lado do Senhor do sábado, nós estamos a afirmar a verdade da justificação pela fé. Ou seja, que temos fé unicamente em Cristo e não em alguém fora de Cristo. Portanto, a verdade da justificação pela fé está aqui imbuída claramente, isto não podemos negar. Mas, a grande ênfase que vai ser dada vai ser dada à questão do sábado. E, portanto, o conflito vai ser imenso, vai ser tremendo. Porque, como disseste muito bem, é um pequeno grupo que se vai destacar no meio da cristandade. E já agora faço, abro aqui um pequeno parênteses para dizer o seguinte, eu regozijo-me imenso ao ver a tendência ideológica que o mundo está a levar. E, por exemplo, no mundo hoje, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a um acordar, as pessoas estão a acordar e estão a descobrir que a mentalidade secular que foi a panágio das sociedades ditas ocidentais nestas últimas décadas estão a acordar para o facto de que essa ideologia é uma ideologia terrível. Que só tem prejudicado, só tem estragado. Só tem prejudicado porque está baseado em mentiras, portanto, em... Desde logo a retira-deus de cena. A retira-deus de cena. Ao retirar-deus de cena não fica nada de bom. Fica nada de bom, não é? Tentam dar uma aparência de coisas boas. Mas fica o homem como centro de tudo. Ao ficar o homem como centro de tudo temos 6 mil anos para ver o que é que acontece. Exatamente. E, portanto, o que é que está a acontecer? Muitas pessoas, eu diria mesmo povos inteiros, estão a reconhecer que essa ideologia não presta. E o que é que está a acontecer? Nós estamos a assistir a uma viragem à direita para usar uma linguagem na política. Portanto, uma nova era conservadora está a emergir nas sociedades ocidentais e não só. Mais religiosa. Mais religiosa. Ou seja, viu-se, por exemplo, na última eleição do Brasil que foi quase uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump. Mais uma vez, eu quero aqui deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é política. Não me interessa por política, não gosto de política, nunca gostei. Agora, o que eu não posso deixar de fazer é de como estudante da Bíblia e à luz do que eu conheço da Bíblia analisar esta evolução e o que eu analiso não é tanto a evolução política, não me interessa a mim as pessoas, o presidente Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro, não é as pessoas que me interessam. O que me interessa aqui é ver as tendências ideológicas, ver para onde é que as sociedades estão a tender. qual é o caminho que está a ser tomado e qual é o fim para que esse caminho se dirige. Exatamente. E o que é que está a acontecer? Está a haver uma viragem à direita, isto é a expressão que se usa na linguagem política, mas essa viragem à direita é especificamente um reconhecimento que afinal os valores religiosos são muito mais válidos do que os valores seculares e ateus. Portanto, isto está a haver. E neste aspecto nós devemos estar satisfeitos com esta viragem, porque Deus está a preparar as coisas para que o mundo reconheça que sem Deus não pode viver. Agora, o que é que vai acontecer? O grande último conflito, a última etapa, digamos, o último enredo no grande conflito jogar-se-á dentro do mundo dito cristão. Eu já não falo do mundo dito religioso, é do mundo dito cristão. E é no mundo cristão que se vai jogar a última cartada, como é que se diz no teatro, a última cena. A última cena, exatamente, a última cena que se vai jogar no teatro do grande conflito, vai ser dentro do mundo cristão. O que é que o mundo secular lhe interessa se é o sábado, se é o domingo? O que é que lhe interessa se morre e vai para o céu, como alguns dizem, ou fica na terra? Não interessa de nada. No mundo cristão é que há esse debate. Ora, e nem mais. No mundo cristão é que há esse debate. E, portanto, o último grande conflito que o povo romandescente vai viver não é com os secularistas, não vai ser com os ateus. Portanto, esse aí, portanto, desinteressa, corra para baixo, corra para cima, esses vão estar fora de cena. Onde vai ser a luta aguerrida é no mundo religioso e no mundo dito cristão. E aí é que... Mas aí nós temos, digamos, a cena está a nosso favor. Porque, por exemplo, os protestantes, ao afirmar e continuam a afirmar que a Bíblia é a fonte, digamos, é a única regra de fé e doutrina. Então, estamos no mesmo ringue. Ou seja, lutamos no mesmo ringue. Porque eu, como um ateu, estou em ringue diferentes. Portanto, ele vem com as suas teorias... Filósofos humanos, etc. Filósofos humanos, Deus não existe, não sei quanto. E eu estou no campo de que Deus existe. Quer dizer, não estamos no mesmo ringue. As premissas são diferentes. Completamente diferentes. Agora... No mundo católico, as premissas também são diferentes. Também são diferentes. Porque não é só a Bíblia. E eu vou dizer ainda mais, a grande luta não só vai ser no campo religioso, vai ser no campo cristão e, particularmente, no campo protestante. As grandes... As grandes... Os grandes debates que nós, povo de Deus, iremos ter no tempo do fim não vai ser tanto com teólogos católicos ou romanos, vai ser com teólogos protestantes. Porque ao reconhecer a mesma premissa do sola scriptura... Aí estamos no mesmo terreno. No mesmo terreno. No mesmo terreno. Eu posso analisar as premissas do outro, porque são as mesmas que as minhas. As mesmas. E isso é uma vantagem para nós. e aí vai ficar exposto que eles que se dizem crentes na Bíblia, afinal, são crentes falsos. Quem aceita a Bíblia, muda. Quem não aceita, assume-se como... Exatamente. Como alguém que reconhece a autoridade da Igreja Romana. Exatamente. Pastor, antes de terminar, eu quero apenas fazer aqui uma pequena nota. Há pessoas hoje que vivem muito afelidas, muito preocupadas com o crescimento do espiritismo, da comunicação com os mortos. E ficam perplexas porque é que isso acontece. Mas isto é fácil de explicar. Quando nós não reconhecemos a verdade bíblica de que os mortos nada sabem, nada pensam, não há ciência, mas que ficam ou a parar nas nuvens, ou num purgatório qualquer, ou num céu qualquer, há uma avenida inteira aberta para aquilo que nós conhecemos como o espiritismo. Sem dúvida. E talvez eu pudesse terminar com uma chamada de atenção que vem em... Eu vou só ler aqui três versículos bíblicos no livro de Levítico. Em primeiro lugar, no capítulo 18 e no versículo 19, aliás, Levítico 19, 31, diz assim, Não vos voltareis para os necromantes. E os necromantes é aqueles que supostamente têm conhecimento que falam com mortos. Necro é morte, mantos, vem de mancia, conhecimento. Nem para os adivinhos não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui o Senhor está a dizer claramente, não consultem essa gente, afastem-se deles. E aqui faço um apelo, se você está a conhecer pela primeira vez esta verdade bíblica, amiga, afaste-se todos aqueles que dizem que consultam os mortos, que têm a capacidade de descobrir o que é que o falecido tem a transmitir aos vivos. Pois bem, eles não têm nenhuma capacidade porque a palavra de Deus e esta doutrina bíblica sobre o estado do homem da morte diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Estão num estado de total inconsciência. Ok? Agora, no capítulo 20 e no versículo 6, aqui, agora, a injunção divina é muito mais forte porque aqui refere-se àquelas pessoas que não apenas querem consultar os mortos, mas querem ser eles próprios agentes de consultar os mortos. E aqui diz, quando alguém se virar para os necromantos e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Mas agora, ainda mais forte, é o texto de Levítico 20, 27 que diz, o homem ou mulher que sejam necromantos ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. O que é que o senhor está a dizer ao seu povo em geral? Afastem-se dessa gente. Não quero nada. Vocês tenham nada com essa gente. Mas se alguém ousar ir tão longe que quer tornar-se um necromanto ou feiticeiro, o senhor diz, para esse só há uma coisa, pena de morte. Ou seja, o assunto é seríssimo. E Deus trata de uma forma implacável com uma coisa dessas. Implacável, porquê? Porque isto é muito sério. Isto é muito, muito, muito selecto. Mas aqui surge uma pergunta, pastor. Porquê? Porque quem se mete neste campo está a fazer-se aliado de Satanás. Está a colocar-se contra Deus. O pastor já deu parte da resposta à pergunta que eu ia fazer. Porque há pessoas que consultam quem fala com os mortos e muitas vezes ouvem alguém a falar. Se a Bíblia diz que os mortos nada sabem, não pensam nada, alguém tem que estar ali a falar. E esse alguém são espíritos demoníacos. São espíritos de demônios. São demônios. Ou seja, que têm a capacidade de criar uma imagem do falecido e mais imitam a sua voz na perfeição. Portanto, a pessoa que ouve, reparem, o engano é tão forte. Pensa que está a falar com o falecido que já foi. Porque está a ver a imagem. É uma imagem virtual, eu acredito. Certo. Não há ali... Corpo a corpo. Corpo a corpo. Portanto, a pessoa que está numa sessão espírita, atenção, nunca lá fui, nem quero ir. Se fosse, já estava a contrariar o que diz a Bíblia. Claramente. Nunca lá fui, nem quero ir. Mas já falei com pessoas que tiveram presentes. E essas pessoas, mas eu vi, eu ouvi, era mesmo a voz da minha mãe, era a voz do meu pai, era a voz do meu filho. Ouvem. Vêem. Vêem. Mas o que ouvem e veem não são as pessoas falecidas, são demónios que têm a arte, e Deus lhes permite que eles usem esta arte de engano, de imitar na perfeição a imagem e a voz da pessoa que morreu. Pastor, para terminar... É um engano terrível. Isto é um espiritismo. Para terminar este assunto, eu digo o seguinte, há quem ao engano vá falar com os mortos. Nós preferimos falar com aquele que morreu, mas ressuscitam. Amém. Amém. Podemos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer pelo tempo que passamos aqui, por todos estes assuntos tão importantes que nós falamos para a nossa igreja, para quem nos rodeia, para os nossos amigos e para o mundo neste tempo em que nós vivemos. Amém. Que a tua bênção possa estar connosco e nos possa favorecer para que possamos entender o que a Sagrada Escritura nos ensina para nos comportarmos devidamente neste tempo. Que tu inspires também todos aqueles que ouviram que possam ser ensinados não por nós, mas pela Sagrada Escritura. Amém. Que seja a Bíblia o seu professor e que possam acreditar naquilo que a Bíblia diz para se prepararem para as cenas que estão à nossa frente. Amém. Isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós voltamos na próxima semana para mais um estudo. até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.